Vamos fazer amor até sete da manhã, quebra aí! Olha que sete da manhã, não tem nada pra fazer, não tem nada, na ação do dial, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar! Vou empurrar, 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 vou empurrar! Desaliza o quebrou a chance A dor desalada Suido Estão em Santos, Leão Camarada E aí, aí vai mudações